A nadadora pernambucana Etienne Medeiros faturou uma histórica medalha de ouro no Mundial de Natação em Budapeste, na Hungria. Em uma disputa muito apertada com Ian Yufu, a pernambucana venceu a prova dos 50 metros costas ao marcar o tempo de 27 segundos e 14 centésimos. Etienne, que já havia se classificado em primeiro na semifinal, voltou a bater a melhor marca de sua carreira e o recorde sul-americano. Atleta de 26 anos, ainda se tornou a primeira mulher brasileira a vencer o Mundial de Piscina Longa. Ela já tinha uma prata no Mundial de Kazan em 2015, além de três ouros, uma prata e um bronze em Mundiais de Piscina Curta. Atleta de 26 anos, ainda se tornou a primeira mulher brasileira a vencer o Mundial de Piscina Curta.